A casa é sua, assista, é o bicho, o ITVC. Pois é, olha, quem mora em Três Lagoas tem um privilégio, um privilégio de morar numa cidade que tem Pantanal praticamente a 5 minutos do centro e muitos animais que tem no Pantanal tem, por exemplo, no entorno da Lagoa Maior, que a gente vê as capivaras, vê os pássaros, até Tuiuiu já foi visto lá, eu queria ter visto. Eu também. Nossa, eu acho muito bonito esse pássaro. Eu vi as fotos de quem viu e presenciou essa cena ali e bateu foto e jogou na rede social. Eu, pra mim, eu encho os olhos aqui em Três Lagoas porque eu venho do sul e lá no sul o máximo que você vê é um Pardalzinho. Singelo. Singelo. E aqui, pra mim, eu acho muito bonito, sabe, você tá andando pela cidade. Eu já vi casal de tucanos voando, além das araras, né, e outros pássaros também, eu acho muito bonito. Você já imaginou, por exemplo, você sair na área da sua casa, na garagem, ir pra pegar o carro e de repente ter um tamanduá. Então, olha só isso. Isso aconteceu aqui na cidade por duas vezes esse ano, o ano passado. Eu acho isso muito legal. Um tamanduá. Até as capivaras, muitas vezes, são encontradas em quintais de residências. Então, assim, Três Lagoas realmente tem uma fauna aí bem especial. Mas o que faz de Três Lagoas ser tão especial assim? Esse é o tema do nosso quadro Sexta é o Bicho. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o convidado especial de hoje, que é o biólogo Flávio Fardim, que já está aqui conosco. Muito obrigada, Flávio, por ter aceito o nosso convite, por estar participando do A Casa é Sua dessa sexta-feira. E nessa situação especial de Três Lagoas, o que leva, então, esses animais a irem para o perímetro urbano? O que faz de Três Lagoas tão especial assim com essa diversidade de espécies? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos, os ouvintes, os telespectadores. Então, a Três Lagoas, ela chama atenção, o pessoal que chega de fora aqui, né? Essa fauna que a gente tem, as capivaras, as araras, até os jacarés, né? Que antigamente eram mais comuns de ser vistos, né? Então, acho que o principal fator aqui de Três Lagoas, nesse aspecto, é a questão da... Aqui no centro da cidade, você tem uma lagoa. E nessa lagoa, você tem uma série de animais desse ambiente de lagoa mesmo. Então, o jacaré é uma série de espécies de aves, né? Eu até convido vocês aqui da TVC, e os telespectadores, os ouvintes também, a passear ao redor da lagoa e observar o tanto de espécies de aves que tem ali. A garça mesmo, você vê umas espécies maiores, você vê umas espécies menores. Não é porque são filhotes menores, é porque são espécies diferentes, de fato. É muito legal ficar observando isso. Tem dessas aves maiores, tem um que chama Cabeça Seca, que é bem grande, do Porto Tuiuiu. Tem a garça morena, que também é muito grande. Tem uma garça branca bem grande, fora uma série de outras aves menores. E elas são atraídas ali para a lagoa? Aquele ambiente, ele é um ambiente que favorece, né? Você tem ali peixes, você tem vegetação, você tem uma condição que favorece esses animais permanecer ali. Outro fator também é que nós estamos próximos ao rio Paraná. O rio Paraná, ele acaba sendo um grande corredor de biodiversidade. Então, todos os animais, eles acabam utilizando as matas que estão ao redor desse rio para transitarem. Eles encontram abrigo nas matas, eles encontram uma fonte de água abundante. Então, acaba que esses fatores todos levam a Tres Lagoas a ter essa abundância de fauna. Isso também é comum a outros municípios que têm essa configuração de estarem próximas a rios. Inclusive, a gente começou em 2019 o manejo das capivaras e outros municípios procuraram Tres Lagoas para saber como que foi essa questão do manejo, porque também é um problema que ocorre em outros municípios, essa questão das capivaras. Certo. Nós temos até com umas fotos ali, né, Totó, da Arara. Tem aqui do morador, o Seu Braz, aqui. Isso. Ele, aliás, tem áudio isso aqui. Isso. Na verdade, deixa eu só explicar para quem está acompanhando. O Seu Braz, ele gravou um vídeo para a gente para falar de um macaquinho que apareceu lá no quintal dele, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. E eu queria que você soltasse até para nós ouvirmos esse trechinho do vídeo, ele contando como é que foi esse momento em que ele encontrou esse macaco no quintal. Vamos lá, então. Está em cima de um pé de manga e o pior é que ele já está achando as mangas temporão lá em cima e comendo, porque ele come só a metade e quando pensa que não, acho que ele não consegue segurar, que ela vai se molhando, melecando, né? E cai da mão dele. Aí que nós percebeu, ó, tem um animal comendo aqui. Quando nós foi ver, era esse bicho. Então, quer dizer, ele ficou aqui na volta de uns 10 dias. Arara tem direto e reto, né? Todo dia tem arara aqui, porque elas gostam mesmo daquela fruta lá. Então, a gente um tempo deseja cortar o pé, mas ela falou, não, não cortar não, porque acho que Deus está tratando desses animais aqui. Verdade. Inclusive, as araras aqui, no quintal aqui do Grupo RCN também, nós temos um pé daquele coquinho pequenininho lá, né? E ontem mesmo, eu fui lá e estava escutando, eu falei, vamos filmar, porque isso aí é para mostrar para os netos. Eu morei numa cidade em que as araras estavam ali presentes sempre, né? Eu acho muito legal. Eu quero que você mostre as imagens do macaco que apareceu na casa do seu braço. E eu queria, Flávio, que você dissesse, isso é muito comum, olha lá as imagens. É esse macaquinho que estava lá, nós conseguimos capturar lá na residência dele. O Leonardo, nosso editor de vídeo e imagem, mora ali na região e captou essas imagens. Então, ele ficou mais ou menos nessa residência por 10 dias. É muito comum isso aqui nas residências? Olha, a gente nunca viu, a gente como Secretaria de Meio Ambiente, né? Talvez a Polícia Militar e Ambiental tenha tido uma experiência maior nesse aspecto. A gente nunca havia registrado a presença de macacos assim na região central da cidade. Por exemplo, uma área que ocorre macaco, que a gente sabe. É ali na própria sede da PMA, que é uma área da prefeitura e tem uma mata bem grande no fundo ali. Certo. Tem uma linha bem comum, inclusive a gente recebe vídeo ali de moradores, do próprio pessoal, dos policiais que trabalham ali, de macacos, da espécie macaco-prego. Esses animais, eles são, é muito facilmente de serem visualizados ali. Agora, o interessante desse vídeo é que é um animal que é no centro da cidade. Então, ele não está próximo a nenhuma mata, nenhuma área que ocorressem, que a gente sabe de fato que ocorram macacos nativos. O que já teve casos aqui em Três Lagoas, foram de animais que foram criados em residências clandestinamente. A Polícia Militar Ambiental é quem faz essa fiscalização, essa apreensão. E eles tiveram uma denúncia nesse aspecto. E até onde eu acompanhei, eles apreenderam a ser animal. E esse macaco aí, que vocês mostraram nas imagens, pode ser que ele seja também fruto de tráfico. Ele escapou de alguma residência. Ah, ele não faz parte da região, seria isso? É muito comum na nossa fauna. Esse que você mostrou é um bugio. Ele até ocorre na nossa fauna aqui. Mas o fato de ele estar na região central da cidade, isso chama muita atenção. O aspecto que dá é que esse animal possivelmente escapou de algum criador ou alguma coisa assim do tipo. Certo. Interessante mesmo. E o tamanduá? Esse aqui surpreendeu, hein? Tem até outra foto também. Ele na garagem da residência quando ele foi apreendido. Esse aqui é aquele que foi na lagoa, né? E esse aqui é o da garagem. E esse aí é o da garagem. Que lindo animal, né? Olha que coisa bonita. Assim, problemas de animais entrando em casa, a gente tem principalmente com capivaras, né? É bem comum o pessoal da lagoa ligar pra gente e falar olha, tem uma capivara aqui na minha garagem. Ela entra, às vezes fica muito assustada e ela se esconde numa vegetação no quintal, no jardim ou no local mais escondido. E a gente, a Secretaria de Meio Ambiente ou a PMA acaba sendo chamado. Mas, além do tamanduá, não sei se vocês lembram, mas ali naquela Praça do Cristo apareceu uma ema uma vez ali. Foi no passado, inclusive. Olha só! Então, são animais que estão ocorrendo aqui numa área bem urbanizada, numa área mais periférica da cidade que teria contato com mata, com áreas de pastagens. Numa área bem central da cidade. Esses animais, eles acabam vindo, né? Talvez eles, por exemplo, ali na região da Lagoa Maior. Na parte de cima, a uns 500 metros, ali 600 metros, você tem áreas de pastagens, né? Certo. O tamanduá, ele é um animal que não tem uma visão muito boa. Talvez ele foi atraído por alguma coisa, né? E acabou aparecendo na Lagoa Maior. Mas esse animal, rapidamente, eles acabam saindo do perímetro urbano e indo para áreas de pastagens, de mata, áreas mais próximas. Mas é um animal típico aqui da região mesmo. Ah, sim. É típico do Cerrado. Acaba não surpreendendo tanto o aparecimento desses animais. Ah, mas para quem não está acostumado, tem que tomar cuidado também, né? Pode ter uma surpresa a qualquer momento. Exato. E um aspecto que a gente tem que salientar é que, assim, esses animais são da nossa fauna. É um orgulho para nós termos esses animais. Tipo, ainda termos. Porque eles ocorriam no território nacional todo. Em locais que eles não ocorrem mais. Justamente porque as pessoas caçam, matam. E a gente tem que ter um respeito. Às vezes, acaba ocorrendo situações bem tristes, assim. Por exemplo, a gente... Eu acho que foi noticiado na mídia também, mas chegou até nós, um caso de uma arara que foi morta a balas. Nossa. A tiros. Aqui em Três Lagos, isso. Puxa. Mais recentemente, em Água Clara, uma pessoa que matou quatro tucanos porque estava comendo mamão no mamoeiro do quintal dela. Nossa. Que triste. Então... Que mentalidade que existe. Pois é. Então, a gente tem que... Essa questão do respeito, né? Todos nós, seres humanos, os animais, temos o direito de existir e continuar existindo. Com respeito. Se o animal está na sua casa, chama a autoridade. A Polícia Militar e Ambiental é quem prioritariamente faz essa captura. Então, eles vão até a residência, pegam esse animal. A Secretaria de Meio Ambiente tem uma autorização para jacaré e para capivara. Então, esses animais que estiverem ali ao redor da lagoa, que entra alguma casa ali na proximidade, a Secretaria de Meio Ambiente, ela até pode fazer a captura desses animais. Mas, prioritariamente, quem tem atribuição a isso é a Polícia Militar Ambiental. Certo. E quanto às araras, doutor? Que... Tem que ter alguma restrição em relação a não ser gapeto, às vezes no ninho, por exemplo. Todo mundo quer tirar uma selfie do ninho, né? Eu acho que isso atrapalha, né? As araras, o que acontece? Elas acabaram encontrando na área urbana um abrigo para elas. Elas encontraram frutos, elas encontraram local para edificar e elas são nativas daqui. Certo. A gente tem uma área natural, que é o Parque do Pombo, né? Ela é uma área de 8 mil hectares de cerrado e lá você vê as araras no ambiente mais natural possível. Aqui a gente vê elas fazendo ninho nas palmeiras imperiais, né? Sim. Elas vão lá, elas cavam o topo da palmeira, fazem o ninho ali. E a palmeira imperial não é uma espécie do Brasil, é uma espécie de fora. Então é uma espécie que... Ela está no perímetro urbano e que as araras se adaptaram a fazer os ninhos ali. Certo. E também uma série de frutas. Por exemplo, quem tem um pé de 7 copas próximo de casa sabe o que eu vou falar agora. Que elas adoram 7 copas. E 7 copas também não é uma árvore nativa do Brasil, é uma árvore de fora. Ah, certo. Porém, as araras, as 7 copas têm aquela amêndoa no meio, né? Ela dá aquele fruto e dentro do fruto tem um carocinho, tipo uma amêndoa, como se fosse um coquinho mesmo. Elas adoram aquilo lá e elas fazem uma sujeirada. sujeirada. Porque elas comem, elas vão picando tudo aquilo até chegar nesse cerne que é essa amêndoa. Então, já teve situações assim da pessoa ligar lá na secretaria e falar, olha, eu sei que não tem o que fazer. Porém, aqui no meu quintal tem uma palmeira imperial, né? A arara fez o ninho e das 5 horas da manhã começa aquela gritaria. E a gente sabe que quem tem proximidade com elas, a gente vê que elas, elas, quando está com o filhote, elas são barulhentas mesmo, né? Elas estão ali na lagoa, mas, realmente, não tem o que fazer. Tem que esperar, porque o filhote logo cresce e elas abandonam o ninho. Então, é temporário. Se, acaso, acontecer isso com vocês, a gente tem que pedir o quê? Paciência, porque não é justo a gente, o animal está ocupando esse lugar, porque a maior parte dos ambientes que ele ocorria foram destruídos. Então, só tem um pouquinho de paciência que logo, se ela fez o ninho ali, logo o filhote cresce, voa e já fica em paz novamente. Um bando de maritacas uma manhã dessa e um domingo, inclusive, chegaram lá no condomínio onde eu moro e elas, né, anunciaram que estavam lá. Então, não tem jeito, a gente está, nós invadimos o espaço delas, né? Então, tem que ter. E essa convivência dos moradores da cidade com os animais, então ela é boa, na verdade, para uma conscientização ambiental. Aqui em Três Lagos, pelo menos, tem que surgir isso. É, a gente espera que todos tenham esse respeito, né? Todos enxerguem na natureza o mesmo direito que nós temos de existir que os animais possam ter também. Quem vem de fora, aqui, a primeira coisa que falar, tem jacaré na lagoa, tem capivara, eu tenho parentes que moram fora, né? E é um orgulho para a gente ir lá na lagoa, você vê os lindas araras, você vê as capivaras, né? Mas assim, não são animais domésticos, são animais silvestres, a gente tem que saber que eles precisam de um espaço, eles precisam de uma distância. Não é um animal para eu pegar, não é um animal para eu acariciar, não é um animal para eu chegar pertinho para tirar uma foto, por exemplo, é, outro exemplo também foi que, acho que foi há pouco tempo atrás, eu não vou saber precisamente quando, mas tinha um ninho de arara em um dos coqueiros da lagoa maior que tinha um buraco no tronco do coqueiro e esses animais acabavam sendo vistos ali à altura do olho da pessoa, né? a palmeira era bem alta, mas devido a esse buraco as pessoas iam lá, colocavam flecha, colocavam, filmavam e colocavam dedos. Então, poxa, o animal está ali tentando se reproduzir, tentando existir como a gente também, quer existir, quer viver, quer ter nossos filhos e os animais estão ali com essa mesma função, né? De procriação, de existência e a gente tem que respeitar o espaço deles. Certo. Fazer disso, dessa proximidade, uma oportunidade de conscientização, principalmente de nossas crianças, da gente estar lá e ver, olha, olha lá o animal, vamos olhar de longe, ele está no lugarzinho dele, vamos respeitar. Quando tinha aquele problema com os jacarés, há uns 4, 5 anos atrás, a gente tem foto na internet e se você colocar jacaré 3 agosto, a mãe com uma criança no colo pegando o rabo do jacaré. Pensa se esse animal, se esse animal vira, se esse animal faz alguma manobra ali, se a mãe assusta, a criança cai na água. Ou, na pior das hipóteses, se o jacaré acaba atacando a mãe, a criança, né? Então, a gente tem que aprender a fazer dessa proximidade uma oportunidade de conviver e de conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente a geração que está aí mais nova. Mesmo as capivaras, esses tempos atrás, isso não aconteceu aqui. Aconteceu em Brasília, que eu acredito que não é de lado, uma lagoa artificial e uma pessoa estava correndo e foi atacado por uma capivara. A gente acha que o bichinho é tranquilo, mas não é tanto assim também não, né? É, o que acontece é o instinto de defesa do animal. Sim. Então, o pessoal fala, ai filhotinho, que bonitinho e tal, aí vai lá quer se aproximar do animal. A mãe, ou o bando, porque as capivaras se comportam em bandos, né? Eles têm de instinto de defender. Certo. Então, eles vão vir pra cima. Daqui em 3 agosto nunca teve nenhum caso de ataque de capivara nas pessoas, mas já teve caso da capivara correr atrás da pessoa, né? A capivara não mordeu, nada, mas a capivara ela vai defender. Se alguém se aproxima do filhote dela, é o instinto materno. A mãe protege o filho. O pai protege a prole. Então, eles vão se aproximar e vão tentar proteger. Isso é um comportamento comum de qualquer espécie, inclusive dos seres humanos também. Certo. Nós temos até, Totó, Flávia, uma participação aqui na nossa live, a Érica Moreira Monteiro falando assim, aqui em casa tem o pé de manco e quando tem frutas, as araras vêm todas pra cá. Eu não ligo pra elas não, viu? Porque elas são lindas. Já até filmei elas. É justamente essa relação, entender a relação dos animais aqui em Trezagoas, dessa fauna tão especial e os moradores tendo essa participação e essa conscientização, né? Sim. Porque o que tem acontecido, a gente tem observado em outros municípios também, na região, principalmente aqui que fazem proximidade com o Rio Paraná, é que as araras, elas chegaram no ambiente urbano e se adaptaram, né? Outro exemplo de município é Santa Fé do Sul, que é bem próximo ao Rio, né? E os animais chegaram lá e a prefeitura fez um projeto também lá, assim como nós fizemos aqui, de ninhos, elas se adaptaram bem e tal. E é importante que a gente tenha no nosso quintal, quem tem espaço, né? Porque não é todo mundo que consegue ter um pé de manga, ter alguma outra fruta que atraia esses animais, manter, né? Manter e respeitar a presença deles. Certo. Porque a gente tem um supermercado pra comprar o nosso alimento, né? E os animais, dependem daquilo que eles encontram, né? na natureza. Então a gente tem que respeitar esse convívio, né? Uma última pergunta. Eu posso, tipo, comprar sementes ou coisa parecida pra alimentar esses animais, deixar em um espaço dentro do meu quintal? Ou não? Ou interferiria isso? Olha, o que a gente pensa, né? A gente como Secretaria de Meio Ambiente. O ideal é que esses animais encontrem na natureza o próprio alimento deles. Certo. Então até, às vezes o pessoal fala, ah, vou alimentar as capivaras da lagoa, vou levar, comida pros passarem da lagoa, o ambiente, ele propicia o que esses animais precisam. Vamos supor que não tem o que esses animais comerem as aves, por exemplo. Eles vão pra outro lugar, eles vão procurar uma área de mata. A partir do momento que você começa a propiciar alimento, eles ficam cada vez mais dependentes do ser humano. Certo. Isso não é algo interessante. Não é legal. Não é legal. Então, assim, o ideal é que os animais encontrem na natureza o seu próprio alimento, que a gente não fique alimentando. Vamos supor que você, que a gente vai lá todos os dias, alimente, alimente, e você crie lá uma série de canarinhos lá do seu bairro que dependam daquele alimento. Vamos supor que um dia você viajou, você não tá lá, e você mudou, e aí? ele fica na dependência desse alimento. Então, não é interessante. É interessante que a gente tenha um ambiente saudável para que esses animais consigam encontrar alimento, abrigo, refúgio, e na hora que o ambiente não fornecer mais essa condição, que eles possam ir para os outros ambientes que tenham essas condições. vocês.